Ministro, o senhor como um ex-ministro supremo, como o senhor vê tudo o que está acontecendo ali no STF com esse julgamento do Mensalão, essa polêmica toda em volta desse assunto? Não vou opinar, eu tenho posição muito clara, antiga a respeito desse assunto, mas não... Mas eu gostaria de, talvez, do senhor aproveitar uma coisa que diz respeito ao senhor. Algum tempo atrás foi dito que o senhor teria intermediado uma reunião entre o Lula e o ministro Gilmar Mendes para tratar de julgamento desse assunto. É falso, absolutamente falso. Essa versão é a versão oferecida pelo ministro Gilmar. É falsa. Não é verdadeiro. Na época, o que houve, houve um café da manhã no meu escritório. O Lula queria me visitar. Eu tinha saído do Ministério da Defesa na época, ele queria me fazer uma visita. E o Gilmar, então, foi convidado para ir também. Meramente, a conversa foi absolutamente uma conversa tranquila, sem nenhuma dificuldade. Eu é que perguntei ao Gilmar sobre o andamento do Mensalão, se iam votar, se não iam votar. Eles que já... Era melhor votar logo para resolver o assunto, etc. E ficou nisso. Depois, 30 dias depois desse café da manhã, que houve aquela indignação do ministro Gilmar fazendo uma versão que não era verdadeira e que, na época, eu neguei. E continuo negando. Em tese, sobre o senhor, o ministro Gilmar Mendes passou a bola, né? É, mas aí não era verdade. Ou seja, aquilo tudo era a fala. Aquela exaltação que foi manifestada, curiosa exaltação, 30 dias depois você ficou furioso. Não tinha nada, a conversa não foi nada daquele sentido, não houve absolutamente nada daquilo. Foi uma conversa, inclusive, amigável. Lula saiu, foi embora. Ele não estava muito bem ainda com o programa de perna. Tinha uma escada lá no escritório. Depois, o ministro Gilmar e eu ficamos conversando um pouco. E depois, 30 dias depois, é que eu recebo a notícia de uma matéria da Veja. Aí, mandei uns SMS que eu tenho guardado com o ministro Gilmar. E ele disse que houve uma série de coisas, que ele havia conversado com A, com B, com C. E eu, então, disse a ele, mas curioso. E aí, a versão que saiu na revista Veja era de terceiros. E eu disse que terceiros eram nós três. E aí, depois, nunca mais falei com o ministro Gilmar. Isso abalou a relação sua com a Emerson? Isso abalou a sua relação com ele? Desapareceu? Não apareceu? Desapareceu. Não, nem falarei. Independentemente do julgamento do Ministro Salão, há uma avaliação de alguns setores de que o Supremo está jogando para a plateia. No geral, críticas à gestão do presidente Joaquim Barbosa. O senhor, como ex-ministro do Supremo, acha que isso tudo está contribuindo, por exemplo, para essa dificuldade de relacionamento institucional que o senhor apontou na C.R. Eu não quero fazer nenhuma consideração sobre o julgamento do Ben Salão. Não me compete fazer isso. Isso é competência do Supremo. O que é fundamental é que o Supremo tenha que decidir de acordo com a Constituição. O Supremo não pode criar nada. O Supremo tem uma função, aplicar a Constituição e o sistema legal. Não adianta, não se pode querer saber o que o juiz pensa sobre o assunto. Tem que saber o que o juiz tem que fazer sobre o assunto a partir da Constituição. Se ele é contrário ao texto constitucional, renuncie. Ou não quer votar, então você renuncie. Agora, ir contra o texto constitucional é você subverter totalmente do sistema. A função do Supremo não é uma função política. É uma função institucional e jurídica. A função do Supremo é jurídico-política. Claro, evidentemente que você tem a visão dos problemas, as consequências, etc. Mas você não pode se afastar do sistema legal. Se afastar do sistema legal e resolver ter um voluntarismo individual, você vai autorizar qualquer tipo de voluntarismo em qualquer lugar.